Oi Brasil! Começando mais um vlog, sejam bem-vindas! Hoje eu vou passear com o Nino, eu já deixei ele na clínica, ele tá consultando, na verdade levando exame, uma reconsulta. Que ele tem asminha, né? Então ele passou por um pneumologista e aí fez um monte de exames, aquele de assoprar, sabe? Pra ver como é que tá o pulmão e agora ele foi levar os exames. E eu tô aqui no carro, eu estou aqui dando uma olhada porque eu preciso de uma guardinha daquelas de zona azul. Como que chama aí aqueles cartõezinhos pra você deixar na rua o carro pra não ser multado? Como que chama aí na tua cidade? Aqui na minha cidade chama zona azul. Então eu preciso achar pra colocar aqui no carro. E vou mostrar pra vocês hoje o meu dia, estamos aqui, temos reuniões com clientes hoje, e consulta no Nino e mais umas outras coisas que eu vou mostrar pra vocês. Bora lá comigo! Eu amo essa parte da cidade. E ali fica a capital. Minha saudade mora ali, aqui pertinho. E o médico do Nino também é aqui pertinho. Então eu vou procurar uma zona azul, aqui perto. E... Vou levar vocês comigo hoje, pra vocês conhecerem a outra parte da cidade. Porque geralmente eu mostro o shopping, mostro o calçadão, essas coisas, né? Bora lá. Achei, Brasil, ó! Então eu vou preencher aqui dois de meia hora cada um. Que daí se passar da uma hora eu boto aqui. Vou ajeitar esse carro porque ficou com a bunda torta. Deixa eu ajeitar tudo. Meu sonho de vida é ter um carro hidráulico. O dia Jesus vai me dar. Então bora lá que eu vou encontrar o Nino na clínica agora. Vamos deixar os exames do Nino no carro. E agora a gente tá indo pra reuniãozinha. O Nino tá doente, Nino? É, um pouco. Faz parte, né? Os exames deram alterados, mas a gente tem que ver o lado bom. Porque isso a gente consegue remédios pelo governo. Porque deu bem alterado. É verdade. Então, né? Já que deu bem alterado, então vamos, né? Vamos usar os impostos que a gente paga, né, Brasil? Então vamos. É, então é isso. Eu vou mostrar a catedral. Essa praça da catedral é bem bonita. Vou mostrar pra vocês. Esse colégio aqui, ó. Estudei a minha vida inteira. Meu Deus, é milagroso. Eu conheci o Nino nesse colégio. Quando a gente tinha sete anos de idade. Estudamos juntos. Ó, aqui é a catedral. Vou mostrar de outro ano. Aí é aqui a praça. Gente, deixa eu mostrar esse. Aproveitar que eu tô na calçada. Esse meu sapato é muito confortável. Que foi o que eu ganhei da minha mãe. Da Coloche. Cara, parece que eu tô com meia andando. Sério. É muito, muito, muito confortável. A catedral dessa cidade é muito bonita, Brasil. Olha. Essa é a praça. E essa é a catedral. Hoje tá lindo o dia. Tô até vontade de tirar uma foto aqui. Que é tão bonito. É bem gostoso. A gente morava bem pertinho. Vou mostrar pra eu virar aqui a câmera. A gente morava descendo aquela ruazinha ali, ó. Descia ali e a gente morava ali. Tínhamos a nossa empresa ali. Aqui a gente fazia coral. Nossa, tô fazendo um vídeo histórico da nossa vida. Eu e Nino fazia coral quando a gente tinha sete anos de idade. Até os nossos nove anos de idade. Nesse prédio aqui. Coral da Universidade. Pra crianças. Era bem bonitinho. Nós cantávamos. Ó. Menino bonito vindo ali. E a gente vinha muito aqui com a Sophie e com a Nath. Foi nessa pracinha que a Nath aprendeu a andar de bicicleta. Então, nessa pracinha a gente vinha ao final de semana pra Nath passear. É bem gostoso. É bem bonito. Estamos aqui nesse lugar que a gente gosta muito. Não gosta muito desse lugar. É verdade. A gente tá no Hotel Planalto. Hotel Planalto é um parceiro aqui do canal. A gente vira e mexe e a gente tem reunião aqui. Então, em breve vai ter novidades. Fiquem ligadas nesse canal e no Cris Ribeiro TV também. E no Instagram, se você não me segue lá. Me siga. Cris Ribeiro TV. Bom dia. Segundo dia. Já estamos aqui na faxina. Vou limpar o banheiro. Vou mostrar pra vocês. Mas antes vou tirar a roupa de cama. E virar o colchão. Deixar respirar. Jogar um... Espirrar um lisoforme aqui. Então, bora lá comigo? Obrigado. Gente, o banheiro tá finalizado Limpo Agora eu vou organizar, tá? Vou colocar os tapetinhos Então eu troco os tapetes, troco a toalha E eu sempre finalizo o vaso com esse pátula aqui E com aquele gel Só que eu tô sem o gel e esqueci de comprar no mercado Então eu vou passar aqui em volta E vou colocar os tapetinhos, as coisas Gente, uma coisa que eu faço depois que eu lavo o banheiro toda semana Em todos os ralos eu jogo de carbonato Eu compro assim a granel, tá gente? Porque eu pago 6,75 kg Então compensa muito mais do que comprar aqueles de pacotinho, tá? E vinagre branco de álcool, tá? Eu deixo aqui Faço isso em todos os ralos Deixo por mais ou menos uns 15 minutos assim Depois eu venho com água fervendo em todos e jogo E aí eu deixo pelo menos uma hora, duas horas sem ninguém usar o banheiro Pra ele derreter toda a gordura, sabe? Todas as coisas do ralo Ele faz uma limpeza bem boa Banheiro limpo, gente Ai, que sensação mais maravilhosa Ó, o recurso é bonitinho Tá tudo limpinho aqui Esse tapete eu deixo pendurado aqui na banheira Que é o tapete pra enxugar o pé Depois que sai Tudo limpinho Só falta dentro do box Dentro do box, gente Eu limpo quando eu vou tomar banho Então eu tiro tudo E eu já ensinei como eu limpo esse vidro aqui Com pasta de dente Se você não viu, eu vou deixar o e-card aqui Pra você assistir, tá? Assiste esse vídeo que é top, gente E tem vários vídeos também que eu ensino como eu limpo o banheiro e tal Como eu faço a faxina semanal Enfim, mais detalhado, tá? Lá no Cris Ribeiro TV E é isso Eu vou finalizar Ali fica a toquinha E fica aquele paninho que eu seco o meu cabelo Quando eu faço hidratação Sempre tem um relógio no banheiro E... Tô aqui, ó Firme e forte Suando vermelha Mas firme e forte E vou finalizar esse vídeo aqui com vocês Espero que tenha mostrado um pouquinho Da minha rotina Da minha faxinona no banheiro E... É isso, gente Não esquece de me seguir nas redes sociais Porque Instagram e Facebook Eu sempre tô por lá, tá bom? Não esquece também De se inscrever no nosso canal Clica aqui pra você se inscrever Tá bom? E não esquece também De se inscrever no Cris Ribeiro TV Se você não é inscrito Amo vocês Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Beijo Tchau